De Fluminense é tudo, minha segunda casa. Acho que de repente passo mais tempo aqui do que em casa e virou minha segunda família. Fala, torcida Tricolor, sou o Davi, tenho 20 anos, sou zagueiro, atualmente no Sub-23, estou no Fluminense há 10 anos, vim em 2012 para o futsal do Fluminense, e consequentemente vim para o campo e estou aqui até hoje. Meus pais, eu ficava em casa pequeno, 5 ou 6 anos, não tinha nada para fazer, me levaram para uma escola, uns 5 ou 6 anos, nessa escola eu fiquei uns 2 anos, logo em seguida fiz um teste no Vasco, passei, fiquei mais 2 anos no futsal do Vasco, o Fluminense me viu jogar, me chamou para fazer um teste também, mas praticamente aprovado, gostaram, aí fiquei no futsal, logo no mesmo ano, em 2012, vim para o campo e estou aqui até hoje. Passei por dificuldade, tinha época que não ia relacionado, mas sempre mantive meu foco, onde eu queria chegar. Estou aqui até hoje, graças a Deus. No total, acho que já passou de 200 jogos, fizeram um levantamento lá, a supervisão da base fez, passaram de 200 jogos, isso, achei muito jogo. Com certeza sou um moleque de cheiro aí. Eu fui criado na Penha, morei um tempo na Vila da Penha, mas sempre ali, naqueles arredores, e não tive muito luxo, mas também não sofri, meus pais me deram sempre o básico, o que precisava me dava, e graças a Deus moro com eles ainda, e me sustento até agora, até hoje. Tive muito carinho, muito incentivo, também tive puxão de orelha, quando tinha que dar, também respeitei, né, são mais velhos meus pais, já passaram muitas mais coisas na vida que eu, e sempre tive ouvido para saber o que é o certo e o errado, mas teve um equilíbrio ali, eles souberam bem administrar minha carreira. Carinho e puxão de orelha ali, pau a pau. Pau a pau, mas acho um pouco mais de puxão de orelha. E os teus pais acompanham os jogos? Como é que é? Agora, com a pandemia, teve que dar uma parada, porque não podia ir nos jogos, mas desde pequeno, sempre foi em todos os jogos, difícil perder um jogo. Agora que vai ficando mais velho, eles vão acompanhando, vai passando na TV também, jogo muito longe, mas sempre está ligado no jogo, amistoso, eles estão ligados, estão sempre preocupados, o que está acontecendo. Não, agora em casa é mais tranquilo, né? Não posso ajudar em casa, já consegui comprar meu carro, estou vendo agora um apartamento, e pouco a pouco vai melhorando também, dá retorno aos meus pais, porque eles investiram em mim, né? Tiraram boa parte da vida deles, para poder cuidar de mim, me levando aos jogos de futsal, todo final de semana. Já viajei para Portugal para jogar campeonato, futset, eles me levaram também, e agora tenho que retornar um pouco do que eles me deram, tenho que voltar um pouco para eles. É, curtir é mais com os amigos, agora namorando, ficar mais em casa, quando, em tempo de folga, saio para algum restaurante, algum lugar, uma praia, sempre em família, não gosto muito de bagunça assim, sempre junto com a minha família. E como é que é o nome da namorada? Alice. Alice. Eu acho que quando eu fui relacionado pela primeira vez no profissional, mesmo sendo sobreaviso, fui para o jogo, acompanhei de perto o vestiário, outra energia, jogadores ali que tu não imagina, ídolos, nunca imaginou conversar com eles, ter o dia a dia com eles, e estar ali do meu lado, incentivando, conversando normal, como se fosse um amigo já há muito tempo, você é muito... não tem palavras para descrever isso. Teve o Thiago Silva, que já saiu do Fluminense, é meu ídolo, Thiago Silva e Marquinhos. Pelo estilo de jogo deles, acho que compara o meu, com o meu espelho deles, saída de bola, velocidade, intensidade, eles são meus ídolos. Eu acho que é essa alegria, esse privilégio, que todo mundo sabe, que quando fala moleque de xerém, já enxerga os outros olhos, a técnica, o ser humano também, lá se forma muito ser humano, principalmente, e é isso aí, alegria, futebol, eles formam em casa, é isso aí, muito feliz. De Fluminense é tudo, minha segunda casa, acho que, de repente, passo mais tempo aqui do que em casa, e virou minha segunda família. Quanto tempo já, tem jogadores aí que eu jogo mais de 10 anos juntos, já, eu tô cansado até de ver a cara deles.